Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, a gente tá virado um caçambeiro, olha só. Estamos com o carro lotado. A gente tava passando aqui no recreio, vamos deixar as imagens aí pra vocês. E a gente achou uma estantezinha, gente, do céu, que eu vou mostrar pra vocês aí um projetinho que a gente tem em mente. Vamos ver aí se vai dar tudo certo. Vamos passar ali na casa de ferragem, só pegar alguns parafusos, algumas coisas que tá faltando. E a gente já vai pra casa, já que eu tô ansiosa, gente, pra fazer logo um móvelzinho. E perfeito estado, o MDF em perfeito estado. E a gente trouxe umas outras madeiras. Lá em casa eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Vocês vão ficar surpresos com a belezinha que a gente achou. E se você curte esse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho, então bora lá com a gente. A gente acabou de chegar em casa, gente do céu, a gente tá muito feliz, muito feliz, ó. Tá tudo aqui, ó. A gente já deu uma limpadinha, mas eu vou higienizar direitinho. E vou mostrar pra vocês tudo que a gente trouxe de lá. A gente demorou, porque já é uma hora da tarde, a gente saiu cedo. Mas a gente foi atrás de um material que a gente vai precisar pra fazer uma mudança. Hoje de manhã, quando eu acordei, gente, falei pro Paulo assim, Paulo, tô querendo mudar um cantinho. Já vou mostrar pra vocês. E Deus escutou. Acho que Deus escutou, gente, na mesma hora. Porque não é possível. Não é possível que aconteceu. A gente achou um material aqui que, na hora que eu vi, já me veio inspiração na minha cabeça pra mudar exatamente esse cantinho que eu tinha pensado de manhã. Olha só. E eu acho que vai ficar muito legal. Então, acompanhem aí. Vou virar a câmera pra vocês entenderem o que eu tô falando. A gente achou esse material aqui, ó. Esse material aqui, tá vendo? É um MDF. Ele tá de bonzinho. E ele é de 3 centímetros de altura. Olha, ele é bem grosso e pesadinho. Ele é pesado, gente. Madeira boa mesmo. Eu acredito que era uma lateral de cama, pelos buracos, tá vendo? E ela tem 11 centímetros aqui, ó. De largura. Então, a gente... Eu, né? Tive uma ideia, gente. Hoje de manhã, eu falei pro Paulo que eu queria mudar esse painel de cestaria. Eu amo demais esse painel de cestaria. Mas já faz bastante tempo que ele tá aqui. Eu acho que tem mais de 2 anos, 3 anos. Quase 3 anos. Foi logo depois que eu vim morar aqui. Tinha um quadro aqui. E eu não gostei do quadro. E alguns meses depois, eu já tirei o quadro. E eu comecei a montar. Primeiro, eu coloquei um macramê e uns chapéus aqui. Depois, eu trouxe a cestaria pra cá. Que ficava aqui, ó. O painel de cestaria. Daí, eu levei pra lá. Mas isso já tem mais de 2 anos. E eu tava querendo mudar um pouco, sabe? Eu gosto, amo ele. Acho lindo, perfeito, maravilhoso. Eu sei que vai ter gente que vai falar Não, tira! Ou... Porque você tirou. Mas eu vou colocar algo moderno aqui. E vocês vão ver como vai ficar bonito. Vai ficar incrível. Eu acho que vai ficar mais clean o espaço. Então, acompanhem aí. E a gente demorou o maior tempo, gente. Porque a gente tava atrás desses parafusos aqui, ó. Que, na verdade, ele é um suporte de prateleira, invisível. Só que, como aquela linha é estreitinha, teria que ser um pequeno, né? De no máximo 10 centímetros. Que a prateleira tem 11 centímetros. Então, custamos pra achar, gente. E no final das contas, tinha aqui do lado de casa. A gente andou, andou, andou. Quando a gente tava chegando em casa, aqui na esquina de casa, a gente resolveu parar numa madeireira aqui. E tinha ali. A gente até ficou de cara. Pra entender melhor esse projeto, a gente vai fazer duas prateleiras aqui, ó. Em cima do sofá. Na medida exata do sofá. E a medida exata do sofá é o tamanho dessa... Desse MDF. Na verdade, o nosso sofá mede 1,80. Esse MDF tem 1,90. E a gente vai deixar 5 centímetros pra cada lado. Pra não precisar serrar. A gente vai colocar 3 suportes invisível. Porque não vai nada pesado aqui, né? Vou colocar alguns objetos leves. Esse MDF tem a medida de 11 centímetros de profundidade. 2,5 de espessura, ó. Ele é bem grossinho. E ele tem 1,90 de comprimento. Pra quem tiver interesse aí de saber a medida. Então, bora lá. A gente vai fazer um furo com 30 centímetros. Um com 85 centímetros. E outro com 30 da ponta pra cá. Entendeu? Deu pra entender, né? São 3 furinhos. Então, vamos começar aí o nosso... Vou tirar tudo daqui também. Que vai fazer uma poeirinha, né? A gente vai fazer o furo aqui. Vou tirar esse painel de cestaria. Vou me despedir dele. Mas, vai ter alguma coisa de cestaria ainda nessas prateleiras. Aguardem até o final que vocês vão ver. A new place, a new home For a while, let me feel alive Nothing to hold me back Take my time, just enjoy the ride A new man, passing by Life is good, best I've ever felt Get me up, somewhere new Somewhere I can't find myself Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive As I reach out, reach out, reach out Reach out to the sky I find my way I find my way I was in the dark I kissed it all But made it through the day Cause I found my way I find my way In bad times, I know I'll be okay Cause I found my way 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 In bad times, I know I'll be okay I know I'll be okay Cause I found my way I know I'm in bad times, I know I'll be okay You're crazy about my way For saying I should slow down But maybe I'm escaping The love we found Se inscreva no canal. Como vocês viram, passei massa corrida aqui na parte de baixo. Essa parte aqui tá no MDF cru, né? Eu não uso passar massa corrida, gente, mas é que a minha massa de madeira acabou. Então, eu resolvi passar o que eu tinha aqui, porque depois eu vou pintar. Vou pintar com essa tinta aqui, que é a tinta que eu já tinha aqui também. Deixa eu mostrar aqui da Cheryl Williams Esmalte, a base de água, tá? Ela é branco acetinado. Então, eu vou pintar essa parte e a lateral aqui, ó. Porque eu até achei uma fita de borda ali, ó, que a gente tinha. Mas ela é mais fininha do que a espessura da prateleira. Então, vamos pintar. Mas vai ficar legal. Vamos fazer um acabamento bem bonitinho aí, que o acabamento é tudo, né? Então, eu vou pintar aqui, ó, que a gente tem que ir, ó, que a gente tem que ir, ó. Mas vai ficar legal. Então, eu vou pintar aqui, ó, que a gente tem que ir, ó, que a gente tem que ir, ó, que a gente tem que ir, ó. Então, eu vou pintar aqui, ó, que a gente tem que ir, ó, que a gente tem que ir, ó, que a gente tem que ir, ó. Então, eu vou pintar aqui, ó, que a gente tem que ir, ó. Já estamos no outro dia, gente. Ontem a gente terminou de mexer aqui, era umas oito e meia da noite, mais ou menos. Aí eu fui limpar tudo, fui colocar as coisas no lugar, já era mais de meia noite. E eu nem mostrei pra vocês que tava bem tarde, bem escuro também. A gente tava muito cansado, queria logo terminar pra poder descansar. Enfim, gente, tá aqui, vou mostrar pra vocês aqui os detalhes dela e vou decorar junto com vocês também. E, gente, eu vou falar pra vocês que o coração tá quentinho, porque, olha só, uma coisa que estava no lixo, né? Que aparentemente não tinha valor nenhum, nós transformamos nessa beleza que tá aqui. E digo mais pra vocês, não dá nem pra dizer que não é planejado, gente. Acho que quem bateu o olho aqui vai falar que é planejado, porque ficou perfeito, gente. A gente fez um acabamento bem legal e isso fez a diferença aqui nas prateleiras. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou decorar, então. Mas antes eu vou mostrar como que ficou aqui direitinho. Eu tô aqui num ângulo mais, é... um pouquinho mais distante pra vocês verem que lindo que ficou, gente. E sem mão francesa, eu acho que trouxe mais leveza ainda. E como elas são bem delicadas, bem estreitas, eu achei que fez total diferença. Aquela prateleira de cima a gente deixou da altura da cristalheira, ó, ficou perfeita. A gente vai mexendo um pouquinho lá no pendente. Mas como hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter que deixar isso pra segunda-feira. Pra nivelar ele direitinho ali, eu vou centralizar. Vou mostrar mais de perto lá pra vocês. Aqui, ó, a gente vai centralizar aqui direitinho pra ficar bem certinho. E a prateleira ficou perfeita, gente. Olha só, a gente pintou ela, como vocês viram, por baixo, né? E fez total diferença, gente. Aqui na lateral também, ó. A gente deixou tudo bem pintadinho. Ficou muito legal, gente. Muito bacana mesmo. Eu acabei não pintando a parede, gente, porque a gente tá sem tinta branca. Ficou pouquinha coisa marcado, mas a gente também vai providenciar isso na segunda-feira. Comprar a tinta da mesma marca que a gente pintou, né? Só pra fazer um retoquezinho aonde ficou alguma manchinha ou outra. Mas é bem sutil mesmo. Eu acho que vocês nem conseguem perceber, porque olhando de longe, assim, não dá pra ver nada. É só que chega bem pertinho mesmo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou decorar de uma forma bem leve e pra ficar bem clean mesmo o espaço, bem delicado, que é o que eu quero pra esse cantinho aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês. E agora, eu vou mostrar pra vocês. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ainda, né? Que eu não mostrei aqui nesse vídeo. Mas vai ficar com o próximo vídeo. Aguardo vocês lá, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí